Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pelo Youtube, Instagram, fanpage no Facebook e demais redes sociais. Nesta edição do programa, como sempre acontece, nós estaremos discutindo uma questão do interesse, da cidadania, uma questão que interessa aos direitos fundamentais da pessoa humana, portanto, algo que está muito ligado ao problema ou à solução da democracia. Como sempre, nós estamos discutindo aqui no Direitos na Rede, esses tipos de problemas, de dilemas, tentando descobrir os caminhos e soluções, e você pode participar do nosso programa, mandando aí o seu comentário, fazendo a sua intervenção, e, portanto, mais uma vez estaremos aqui com este objetivo de levar até você uma discussão que interessa a todos nós, que interessa a sociedade, de interesse de toda a comunidade, porque democracia, direitos fundamentais, cidadania plena é direito de todos e todas. Nesta edição do programa, estou recebendo muito honrado o doutor Roberto Gândara. Ele é bacharel em Direito pela Unesp e já foi candidato a deputado estadual pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, também servidor público federal, e é com o doutor Roberto Gândara que nós vamos discutir o livro dele. Ele escreveu um livro interessante, o título é Dossier Globo, uma biografia. Nós vamos perguntar a ele a ideia do livro, como é que isso se desenvolveu, etc., mas este livro, o conteúdo dele é uma abordagem, que não é só abordagem, mas também uma demonstração histórica do quanto o maior grupo de comunicação do país, o grupo Globo interferiu na política ao longo do tempo e sempre que interferiu foi uma interferência contrária aos interesses populares, foi uma interferência contrária à democracia, foi uma interferência golpista e claramente antipopular, muitas vezes aliada até de interesses externos, aliada ao imperialismo. Portanto, esta trajetória da Rede Globo, que hoje está aí na Berlinda, porque ela está sendo atacada pela direita, atacada pela esquerda, e as pessoas estão vendo as estratégias manipuladoras da Rede Globo, em termos políticos, as suas interferências desastrosas, com reflexos altamente negativos na cidadania, na soberania do voto popular, enfim, uma interferência efetivamente catastrófica, porque ela não se limitou a uma interferência esporádica. Parece ser um projeto do Grupo Globo manipular politicamente a tal opinião pública para obter resultados eleitorais que estão mais de acordo com os seus interesses, que são interesses políticos, portanto interesses de poder, são interesses econômicos, são interesses culturais e até interesses geoestratégicos. A Rede Globo, portanto, precisava ser radiografada e biografada, como foi o caso do livro do nosso querido Roberto Gândara, que foi investigar essa trajetória antipopular, antidemocrática e golpista da Rede Globo para deixar registrado como é que isso se deu ao longo da história. Porque uma coisa é você falar da Rede Globo de uma maneira genérica, de uma maneira vaga e às vezes até de uma maneira bastante, digamos, abstrata, sem grande conteúdo. Outra coisa é você ir atrás do fato histórico, da história, e não só falar, mas comprovar o que fez a Rede Globo. Isso aqui é um dossiê. O livro se chama Dossiê Globo, uma biografia. É sobre este livro que nós vamos conversar com o amigo Roberto Gândara. Gândara, muito obrigado por sua presença aqui no Direitos na Rede. Machado, o prazer é meu de estar aqui com você, conversando com um amigo, professor, brilhante professor, combativo, promotor de justiça por muitos anos. Então é uma honra e um prazer estar aqui com você, falando de política, falando de cidadania, falando de direitos, e agora especificamente falando das organizações Globo. Esse, como você bem disse, faz um raio-x das organizações Globo. Eu comecei a ter a vontade de escrever sobre a Rede Globo há muitos anos. Na verdade, desde pequeno, que eu acompanhava a televisão, a gente acompanha a televisão, os noticiários, e a gente vê a Rede Globo como, na minha infância, a Rede Globo apoiando de forma enfática a ditadura militar, terrível regime que tivemos aqui no Brasil. Eu tenho história da minha família. Meu pai era político atualmente. Até o aniversário dele hoje, 22 de fevereiro, estava fazendo 88 anos, mandar um abraço para o seu Roberto Gandara. Manda o meu também, Gandara. Manda, sim. Ele foi vereador em Santa Rita do Passa Quatro, por dois mandatos, foi preso em 1964. Então, lá em casa, a gente respirava muito política, né? E a gente via tudo isso que acontecia. E como a imprensa noticiava isso, principalmente a Rede Globo, que serviu à ditadura no período de 64 até 1985. Depois, quando veio a Nova República, ela continuou no poder ainda, sempre querendo manipular de forma golpista. As campanhas aí contra Lula, contra Brizola em 82, para o governo do Estado, contra Lula em 1989, contra Collor. Depois do governo Lula, né? Ela também, a questão do mensalão, sempre contrária aos direitos da população. E agora, mais recentemente, o apoio ao golpe político, judiciário e mediático de 2016 contra a presidenta constitucional, Dilma Rousseff. E também a criminalização da política, o apoio à Lava Jato, né? De forma, assim, ferindo os direitos fundamentais, o processo legal, a ampla defesa. Então, tudo isso me inspirou a escrever sobre a Rede Globo. E eu queria escrever de uma, um fôlego só. Contar desde o início da Rede Globo, da Rede Globo, não, do jornal O Globo, né? Que ela começa como um jornal em 1925. Contar desde 1925 até os dias atuais. Mas é muita coisa. Tem muita manipulação, tem muito golpismo da Rede Globo. Então, não deu para eu fazer num fôlego só. Por isso eu fiz. Esse primeiro volume inicia-se em 1925, quando surge o jornal O Globo, e vai até 1989. Finaliza no segundo turno das eleições. O debate criminoso. O debate não foi criminoso. Foi a edição do debate que o Jornal Nacional fez em 1989, no segundo turno das eleições. Então, nesse período de 1925, 1989, estão os principais pontos dos golpismos, das manipulações, de como as organizações Globo se tornaram essa potência que é hoje, apoiando a ditadura militar, recebendo vantagens desse apoio. E depois se associando também à Nova República, governo Sarney, ministro Antônio Carlos Magalhães. Então, eu conto isso aí de 25 a 89. É o que está nesse livro. Muito bem. Gândara, você também, agora, durante o golpe, durante as estrepolias jurídico-políticas da Lava Jato, você ficou também famoso por um episódio que foi um episódio que, eu creio, lavou a alma de muita gente. O Gândara, quando o Deltan Dallagnol esteve aqui em Ribeirão Preto, no auge da Lava Jato, ele esteve aqui fazendo uma palestra, porque ele, então, era uma celebridade, uma estrela fazia palestra no Brasil inteiro. E Ribeirão Preto teve a má inspiração de trazer também o Dallagnol para falar as bobagens que ele falava contra a lei, contra a Constituição, contra os direitos fundamentais e contra a democracia. Ele veio aí falar para um grupo de Ribeirão Pretanos que estavam iludidos com a Lava Jato, mas o Gândara não estava iludido. Eu vou chamar na tela aqui um pequeno vídeo para você ver o que o Gândara fez o dia que o Deltan Dallagnol esteve em Ribeirão Preto. Estou aqui com o doutor Taunca de Galeta Dallagnol e gostaria de dar a ele este exemplo da Constituição Federal que eu acredito que o senhor não conheça. Para que o senhor conheça este exemplo da Constituição, para que o senhor passe a aplicar a Constituição da forma devida, de acordo com os direitos fundamentais e o devido processo legal, e não gostaria que o senhor se caça um tempo desse exemplo. Faria de novo, se fosse preciso, Gândara? Se fosse preciso, acho que faria. Não sei, foi no impulso, mas acho que faria sim. A indignação minha era tanta naquele momento, vendo aí a gente que teve aula com grandes professores, inclusive o Machado, como um deles, brilhante, professor Sérgio Roxo, professor Marcelo Goulart e muitos outros, vendo um absurdo daquele, de um membro do Ministério Público rasgar daquela forma a Constituição, aquilo lá me indignou. de acordo com a Constituição, tudo aquilo que era feito pela Lava Jato era contrária à Constituição. Então, não houve nenhum respeito ao devido processo legal, à ampla defesa. Os fundamentos do direito, os direitos fundamentais de qualquer cidadão foram ali vilipendiados pela equipe da Lava Jato. Então, quando ele veio aqui em Ribeirão Preto, eu fui lá e falei, olha, parece que ele não conhece. Então, resolvi entregar a Constituição e acabou viralizando isso aí. Foi bem interessante. Fiquei até famoso nesse período. Mas foi assim, foi duro, né? Porque a gente... Estava em um ambiente bastante hostil ali, porque eles acharam, quando eu fui entregar, acharam que era um presente. Depois que eles viram do que eu falei, tinha bastante, assim, pessoas fortes ali, junto a alguns usineiros que estavam da região, que estavam ali apoiando o Dallagnol, bajulando o Dallagnol ali. Ele tinha os seus seguranças, né? Então, até o amigo Luiz Fernando, o Escapelli, o amigo que filmou, que estava ali atrás das câmeras, nós tivemos que sair correndo, porque ficamos com medo de talvez sofrer alguma violência. Alguma represália. Alguma represália, pegarem o celular e saímos correndo. Mas você não pensou em desistir, não? Não, não, fizemos. A indignação era grande. Era grande, era grande. Muito bem. Ô, Gândara, vamos falar um pouquinho da Globo. Você já mencionou aí o motivo pelo qual você foi escrever o livro, nasceu em uma família intensamente politizada, o pai político, e, portanto, sempre se interessou por política desde o berço. Agora, você disse que o Grupo Globo, ele nasce ali em 1925 com o jornal, o Globo, não ainda com a TV, evidentemente. tinha a TV. Isso vai ocorrer só nos anos 60, 64, já no começo da ditadura. A TV. Mas o jornal, o Globo, apareceu ali em 1925. Nesse período em que o Grupo Globo tinha só o jornal, o Globo, qual foi a primeira manobra política, a primeira interferência do Grupo Globo na política, por meio do jornal, por meio da sua capacidade de comunicação? Qual foi o primeiro, digamos assim, não golpe, mas a primeira entrada do Grupo Globo no mundo da política brasileira? Olha, ela sempre foi muito, um jornal muito conservador, expressando o que uma elite, localizada principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da república na época, então ela refletia uma posição conservadora de uma elite. Então tudo era feito nesse sentido, seus editoriais, as suas matérias, sempre muito bajulador de poderosos, o Globo, desde o seu início, age dessa forma. E também sempre muito próximo ao poder, a Globo sempre, o jornal, o Globo já ficava próximo ao poder, tanto que ali de 1925 a 1930 é pouca coisa que a gente consegue verificar ali, mas a partir de 1930, com o Getúlio Vargas no poder, a Globo de início apoia o Getúlio Vargas, como era que estava no poder, a Globo sempre gostou do poder, ela passa a apoiar o Getúlio Vargas, no início, inclusive na época do Estado Novo, a partir de 1937, ela é bastante truculenta, apoia bastante. Faz a propaganda do Estado Novo. A propaganda do Estado Novo, defende o interesse, porém isso aí depois dos anos 40, enfim, já perto da metade dos anos 40, quando o Estado Novo começa a ficar, a enfraquecer, a Globo já começa a mudar, ela sabe que aquilo lá não vai durar muito, então o poder ali do Getúlio não vai durar mais muito tempo, então ela já começa a fazer críticas ao Getúlio. Mas um ponto, assim, forte que eu vejo é a criminalização do Partido Comunista Brasileiro, em 1935, na Revolta Comunista, que aí, pejorativamente, chamam de Intentona Comunista, mas na Revolta Comunista de 1935, a Globo já bate muito forte nos revoltosos e em 1936, ela faz uma apologia, quando o Prestes e a Olga Benário são presos, a Globo, em seus editoriais, defende, inclusive, que não há nenhuma restrição para que a Olga Benário Prestes, companheira do Luiz Carlos Prestes, naquele momento grávida de Luiz Carlos Prestes, de um brasileiro, ela fosse extraditada para a Alemanha, já sob o regime nazista de Hitler, em 1936, sabendo tudo que ela sofreria lá. A Globo apoiou isso. A Globo apoiou. O jornal O Globo fez editoriais, a gente chama até, inclusive, tem algumas matérias, ela e mais duas companheiras da Olga que estavam aí também, alemãs, que eram do Partido Comunista, eles usam lá uma chamada Evas Indesejáveis, no título do editorial, para defender que elas podem, que não haveria empecilho legal algum para que elas, as três, e principalmente a Olga, por estar grávida, fosse extraditada. E diziam, faziam, assim, defesa veemente, davam sustentação para que a opinião pública ficasse a favor da extradição e que o Supremo acabasse votando a favor do Supremo Tribunal Federal naquele momento, votasse a favor da Olga. Então, parece que eles deram um suporte, ele, olha, o Supremo, governo do presidente Vargas, vocês podem mandar a Olga, ela é comunista, que a gente dá um respaldo aqui com a nossa matéria, com manchetes, com os editoriais. então eles foram veementes na defesa da extradição da Olga Benário Prestes aos campos de concentração nazistas. Então isso já mostra toda a sordidez desse jornal, porque já se sabia naquela época o tão cruel era o regime nazista. Ainda não tinham começado a guerra, mas a crueldade, principalmente sabendo que ela era comunista e judia, dois dos principais grupos que eram alvos dos nazistas. Então, já se sabia verificar a sordidez do jornal O Globo nessa época. Depois disso, já tem ali, quando, já sobre o governo Dutra, defesa enfática do governo Dutra, que é um governo de direita, contra os direitos da população, e há ali, algum tempo depois de 1945, já a defesa da cassação dos mandatos dos deputados e do senador Prestes. O Prestes era senador eleito, diretamente, em 1945, como era do Partido Comunista, assim como outras pessoas, João Amazonas, Jorge Amado, Carlos Marighella, que eram deputados, todos esses, 15 deputados foram cassados e mais o senador Luiz Carlos Prestes foram cassados, tiveram seus mandatos cassados e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Isso com grande campanha do jornal O Globo a favor da cassação dos mandatos populares e de colocar na ilegalidade o Partido Comunista. Bom, quer dizer, Ganda, então, o grupo Globo que nascia em 1925 com o jornal O Globo ele já foi mostrando não só o seu viés conservador, o que era absolutamente compreensível que ocorresse, um jornal que era, então, porta-voz da classe dominante, etc., natural que fosse conservador, mas ele já foi mostrando duas coisas ali, que além de conservador era antipopular porque começou a combater ou justificar o combate a líderes populares, era antipopular e estava, começou a ficar claro, também estava pretendendo começar a sua intervenção na política, nos resultados da política. O golpismo. então você tem um viés conservador, você tem um viés antipopular, mas você já tem ali um viés golpista também, pode falar isso, Gander? É isso mesmo? Sim, ela começa apenas conservador, depois ele passa, como você bem disse, ali já em 36, de forma sórdida, apoiando lá uma extradição para um regime cruel, regime sanguinário, como era o regime nazista. E depois... E merece, eu acho que merece destaque, apoiando a extradição de uma mulher, uma mulher frágil, grávida, portanto, a extradição de uma mulher e de uma criança para dentro dos campos de concentração nazista. Você chamou isso de sórdido. Isso é criminoso. Sim, sem dúvida. Cruel, criminoso, sórdido. de todos os adjetivos de repugnância que a gente pode falar. E não dá para dizer assim, ah, mas não sabia, sabia, já sabia que os judeus e que os comunistas na Alemanha sofriam perseguição já em 1936. E aí ela fica seis anos lá presa, em 42. É interessante que em 42, depois que vem todas as atrocidades que vem a público, tudo isso, aí o jornal é cínico em falar quando descobrem depois, acho que em 1945 descobrem que noticiado no Brasil que ela tinha sido assassinada. Aí o jornal Globo já vem querendo fazer uma meia-culpa, dizendo que ela, colocando lá que ela sempre foi forte, durante que pessoas que estavam lá no campo de concentração, dizendo, quer dizer, que a Globo ajudou, sedimentou o caminho para que o governo e o STF extraditassem a Olga Menário, manipulando a opinião pública a favor dessa extradição, e depois eles vêm com aquela história, olha como somos bons, como se fosse um pedido de desculpas, como a Globo já fez com o pedido de desculpas por ter apoiado a ditadura militar, anos depois pediu desculpas. Agora, acho que daqui a alguns anos eles vão pedir desculpas pelo golpe contra a Dilma, então a Globo é sempre assim, ela faz, age de forma cruel, depois ela vem com... Pede escusas. Sim. Você conhece um cara famoso que violou a Constituição, a lei, depois foi pedir escusas ao Supremo. Sim. O Gander, o... antes da gente prosseguir aqui, que eu quero ver também depois essa Globo golpista de 64, golpista em 89 ao manipular resultado de debate para eleger o Fernando Collor, golpista em 2016, vamos chegar lá. Mas você como fez um estudo, deve ter pesquisado muito. É, foi bastante. A gente vê o produto final aqui, não vê o tanto que o Gander foi pesquisar, levantar dados, ler, refletir sobre eles e escrever. O Getúlio Vargas, ele é uma figura, é tido como um estadista, é tido como um modernizador, mas, por outro lado, ele foi também, ele foi também, fez um governo centralizador, teve um pequeno, ingressou no terreno do governo autoritário com o Estado Novo, foi quando ele importou várias legislações da Itália fascista, entre elas a CLT, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, veio tudo nessa fase. O Gander, ele, portanto, é uma figura controvertida, polêmica, meio ambígua. Como é que você, depois de estudar esse período, como você vê o Getúlio Vargas? Que jeito você qualifica o Getúlio Vargas? Olha, Machado, é o seguinte, o primeiro governo dele, ele de 3045, principalmente depois de 3745, onde o Estado Novo, um governo de força, um governo autoritário, como você falou, namorando o totalitarismo ali. Mas, como você mesmo disse, que ele é controverso. Muitas das legislações lá que avançaram na defesa dos trabalhadores, foi durante esse período. do primeiro governo do Getúlio Vargas. Um certo nacionalismo interessante, criação da Petrobras. Agora, o segundo governo dele, eu acho muito mais positivo. E tanto que é interessante... A gente já está falando em 50. Isso, de 50 a 54. Eu acho que é aí que a gente vê. É interessante como que a Globo também se portava. Durante o Estado Novo ali, que era um governo um tanto quanto duro, um tanto não, bastante duro, a Globo o apoiou ali em muitas questões. Já quando ele fez um governo de 50 a 54, democrático, nacionalista, defendendo os direitos da população, defendendo os interesses nacionais, a Globo, todo o período, foi contrária. Ela não teve nenhum momento ali de apoio ao Getúlio Vargas. Ela foi sempre contrária. É interessante isso. Quando foi um governo que a gente tem críticas aí, bastante críticas a ser feita, primeiro o governo Vargas, a Globo estava junto. No segundo governo, que foi um governo que eu posso dizer que a gente tem que elogiar ali, que foi um governo progressista, nacionalista, defensor dos direitos da população em geral, principalmente dos trabalhadores, defesa dos interesses nacionais, a Globo foi totalmente contra. Eu acho o Getúlio um estadista, um controverso, que não podemos esquecer do Estado Novo, que é terrível. Inclusive, no caso da Olga, ele apoiando a extradição dela. Tanto que o Prestes diz, mais ou menos, quando depois o Prestes e o Getúlio se unem novamente para interesses do país, o Prestes diz algo como os interesses do meu país estão acima das minhas tragédias pessoais. Acho que o Prestes falou um pouco disso. Eu não sei se eu teria esse sangue frio, acredito que não teria esse sangue frio do Prestes, não teria, mas são dois estadistas. Agora, Ganda, então fica claro, o viés, o viés não, o projeto antidemocrático da Globo. Quando o Getúlio fez um governo de força, centralizador e, portanto, autoritário, a Globo apoiou. Quando ele faz um governo de distensão, de respeito aos direitos, de aprofundamento de direitos fundamentais, de mais nacionalista, a Globo fica contra ele. Exatamente. Confirmando o seu projeto antidemocrático. Se o governo do Getúlio é autoritário, a Globo apoia. se é um governo democrático, ela fica contra. A Globo, no primeiro mandato, teve algumas nuances, algumas criticava pontualmente, tudo no primeiro mandato, mas majoritariamente apoiava. No final, que ela passou, já aquela coisa, pulou do barco, viu que não vai ficar mais no poder muito tempo, já pulou e já começou a pedir por eleições e tal, e acabava vindo as eleições com a eleição do Dutra. Depois, em 50, na eleição do Getúlio, ela é contrária ao Getúlio, faz a campanha contra o Getúlio e Getúlio acaba saindo vitorioso e ela faz uma, junto com outros meios de comunicação, ela acaba ali agindo muito contrário ao governo do Getúlio, principalmente contra o ministro do trabalho, João Goulart, que viria depois a ser presidente e sofreria um golpe apoiado pela Globo. Então, a Globo foi muito, ele boicotou bastante o governo do Getúlio Vargas e nesse momento já existia a rádio, inclusive o Carlos Lacerda, conhecido como o Corvo, ele tinha uma, tenho até, transcrevo aí no livro, trechos de editoriais do jornal, trechos de alguma matéria e trechos de depoimentos lá, de trabalhos do Carlos Lacerda, contrário ao Getúlio, depois do caso ali da Rua Toneleiros, a tentativa ali daquela questão lá contra o Carlos Lacerda, que leva para dentro do palácio do governo o atentado e aí o Carlos Lacerda bate muito no Getúlio, bate no governo, mas já batia antes, antes desse atentado, o atentado só foi uma forma deles derrubarem o Getúlio. Então, o golpe ali que haveria certamente estaria ali marcado, só não houve porque o Getúlio se mata, mas a Globo foi responsável, tanto que quando a morte, o suicídio do Getúlio Vargas, o jornal Globo, a imprensa ali, a redação do jornal Globo, o local onde era publicado sofre, a população toda se revolta e vai lá e danifica, tanto que o jornal Globo deixa de circular um ou dois dias ali depois do assassinato do Getúlio, porque a população revoltada destrói, derruba os carros da Rede Globo, vira de ponta cabeça os carros do jornal Globo, tenta ocupar a redação do jornal Globo, também da Rádio Globo, então há uma revolta muito grande, porque a Globo foi muito incisiva nisso que acaba culminando com o suicídio do Vargas, e ela foi contra, ela era contra qualquer projeto nacional do Getúlio, como a questão da Petrobras, ela até apoiava uma empresa nacional de petróleo, mas ela não apoiava o monopólio estatal do petróleo, a Globo era contra o monopólio estatal do petróleo, era até a favor da criação de uma empresa nacional, mas que não ficasse sob os domínios do Estado, não houvesse o monopólio do petróleo. Outras empresas também estatais foram contra, reajustes de salário mínimo, que eram dados, aumento de piso salarial, tudo isso a Rede Globo, o jornal Globo e o Rádio Globo eram contra. Diziam que não era o momento, aquela história que a gente escuta até hoje, que isso vai provocar inflação, que não tem condição, vai quebrar. É a mesma ladainha. Mesma, não mudou nada, mais de 70 anos, não muda nada. O Gander, e em frente à candidatura, a posse que esteve ameaçada, e depois o governo do Juscelino Kubitschek, como é que a Globo se comportou? A Globo sempre foi contra o Juscelino, na campanha, já contra o Juscelino, colocava ali muito, ela vinha muito com a história da ameaça comunista. Ela colocava, como o Luiz Carlos Prestes estava apoiando ali o Juscelino, ela colocava nas suas matérias, lá nos editoriais, comícios recheados de bandeiras vermelhas e comunistas, que até hoje é aquela história da bandeira vermelha. Então, colocava lá nas manchetes um comício de Juscelino dominado pelos vermelhos de Moscou, pelos agentes, usavam esses termos, vermelhos, agentes de Moscou, comunistas, então, ali tudo. Então, na campanha, foi muito forte, contrário ao Juscelino. E interessante que, bem assim, eles conseguiram. Ganhou tanto o candidato Juscelino a presidente como se ouvisse o João Goulart, porque é interessante, Machado, a gente sabe que naquela época votava separado, você não tinha chapa, você elegia o presidente e o vice vinha junto. Não, era eleição separada. Votava para presidente e votava para vice. Podia acontecer que outros fossem o vencedor, não da mesma chapa. O que acontece em 60 com o Jânio Quadros, que é eleito presidente na chapa conservadora e o vice-presidente foi o João Goulart, que estava na chapa do marechal Humberto Teixeira Lót, um militar progressista que acabou sendo derrotado pelo Jânio Quadros. E aí o João Goulart ganha a eleição e se torna vice também. E na eleição ela apoia então o Jânio Quadros, na eleição contra o Humberto Teixeira Lót e contra e também muito da defesa enfática da Globo contra a candidatura do Juscelino em 55 e do Humberto Teixeira Lót em 60 é porque o vice era o João Goulart, que era muito combatido pelas organizações Globo. Tido como esquerdista. comunismo. Agora, Gândara, aí vem a eleição do Jânio, vem a renúncia do Jânio e vem a posse do Jango, do João Goulart na presidência da República. Depois viria o golpe de 64. Mas aí, além do jornal Globo, além do jornal da rádio Globo, aí já está chegando a televisão também? Está chegando, mas a TV, na verdade, ela já tinha a concessão, porque a concessão da Globo foi em 1957 no governo do Juscelino. A Globo tem a concessão, mas ela não monta. A televisão era muito incipiente na época, então ela acaba só indo ao ar em abril de 1965, um ano depois do golpe militar que a Globo vai ao ar. E aí vai ao ar a TV Globo justificando o golpe, apoiando. Sim, eu vou contar a história um pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora, pode ser, a gente fala desse período de 64, depois já, depois do golpe de 60 a 64, a gente fala aqui rapidamente, e depois já partimos aí, porque aí tem a história da Globo com o acordo Globo-Time Life, em que a Globo recebe milhões de dólares do grupo Time Life, que era o braço dos Estados Unidos da América Latina, tem a compra muito fraudulenta das ações do Canal 5, TV Paulista de São Paulo, que é o lucrativo braço paulista da Rede Globo, que houve aí uma aquisição muito esquisita, muito fraudulenta, com procurações sendo forjadas, então tudo isso foi nessa época dos anos 50, de 60. Mas assim, saindo rapidamente, em 60, com a eleição do Jânio Quadros, a Globo já começa a se irritar um pouco quando ele condecora o Che Guevara, o Jânio Quadros. Depois, se eu não me engano, em agosto, ele renuncia, o João Goulart, que era o vice, estava na China nessa época, em missão oficial do governo, aí já tentam dar o golpe nele para que ele não assumisse, Brizola, lá no Rio Grande do Sul, com a sua rede de legalidade, o que é extremamente combatido nesse período, a Globo faz editoriais, faz matérias contra o Leonel Brizola e contra a rede de legalidade, que nada mais queria do que garantir a posse constitucional do presidente, que seria o vice, passa a ser o presidente, com a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart impedir a posse e a Globo toda achando, defendendo que ele não deveria assumir, que deveria ser para evitar que houvesse cisões, que deveria se encontrar um meio termo, aquele discurso golpista colocando como se fosse ali para que não houvesse turbulência no país, aquele discurso safado, vazio, cínico. Então a Globo defende ali quando o Congresso resolve instituir o parlamentarismo, a Globo faz uma defesa enfática disso, então quer dizer, aquilo lá foi um golpe, foi um golpe contra o presidente que deveria assumir o João Goulart, que deveria assumir no presidencialismo, assumindo o parlamentarismo, que sofreu um golpe, a Globo defende aquele golpe descaradamente. E critica muito de forma veemente o Leonel Brizola, que estava ali na defesa da legalidade da Constituição. Então a Globo foi muito golpista já nesse período também. Depois ela, durante todo o mandato do João Goulart, ela contrária, críticas absurdas, reiteradas. Aí já veio a TV também? Não, a TV foi em 65. Aí ela vem com rádio e jornal, batendo muito forte, exigindo que houvesse, que os militares dessem algum jeito no país, que aquela situação não podia, depois do comício lá na central do Brasil do dia 13 de março, se eu não me engano, um editorial atrás do outro, defendendo o golpe. E aí quando vem o golpe ele coloca lá e todo ano, eu cito aí, tem 12 editoriais aí de 64 até perto dos anos 70, 80, todo ano a Globo faz um editorial do jornal lá, escrito pelo Roberto Marinho e seus assessores ali, sempre defendendo o golpe, as conquistas do golpe e tudo. É interessante falar que, só puxar um pouco para 68, a Globo como que era, o regime já estava ali, pessoas presas, torturadas, já mortas também já em 68, aquela turbulência toda, os estudantes indo às ruas, os trabalhadores indo às ruas, parte do clero, parte da igreja ali já estava indo, apoiando as manifestações contra a ditadura militar. Os intelectuais, sem dúvida. E aí é interessante como que a Globo, a Globo criticando de forma veemente todas essas manifestações, criticando muito os religiosos que participam dessas, chamando de padres vermelhos, criticando isso, e pedindo que o governo, a ditadura militar, que já era um regime de exceção, já era duro, já era truculento, pedia mais força, que dê uma resposta mais dura. Então está aí no livro, os editoriais que pediam uma resposta mais dura do governo militar contra aqueles protestos de 68 e que vem culminar em dezembro com o ato institucional número 5. O famoso AI-5 do Costa Silva. Isso. Que atingiu, inclusive, a Globo também. Aí começou a pegar. ela acabou sofrendo com isso. Mas logo em 69, ela já faz também editoriais favoráveis. Ela fica ali quieta, acho que ela assusta um pouco. Já faz um acordo. Mas já a partir de 69, já voltam os editoriais favoráveis à ditadura militar. Certo. Mas, fala, eu ia... Não, eu ia falar, só que então, eu dei essa puxada, aí tem em 64 o golpe, a Globo lá junto já recebia nessa época, a Globo já estava recebendo desde 1962 dinheiro do grupo Time Life para usar na sua TV que seria montada. E foi montada em 65, um ano depois do golpe, a Globo entra no ar a Rede Globo de televisão com muito dinheiro. Então, esse dinheiro que já veio foi de 62 a 66. A Globo recebeu do grupo Time Life 51 milhões de dólares. O que, o câmbio de hoje é mais de 250 milhões de reais. E esse valor, na época, não rodava tanto dinheiro assim. Quer dizer, era um valor, se hoje já é uma quantia expressiva, na época era muito mais, porque havia menor quantia de dinheiro rodando, nas praças, nas instituições. E isso tudo atrapalhava muito as concorrentes, a TV Tupi principalmente. Então, isso aí era totalmente inconstitucional. A Constituição não permitia que o, que qualquer empresa de telecomunicação recebesse dinheiro do estrangeiro. E a Rede Globo recebeu, houve a denúncia desse dinheiro e só depois de 64 que começou a descobrir que houve esse dinheiro que quando a Globo monta o seu canal, aquela já surge como uma potência e vão pensar, mas esse dinheiro veio de onde? Depois começam a descobrir, as concorrentes da Globo começam a descobrir que esse dinheiro veio do financiamento da Time Life, que era o braço estadunidense, braço para manipular a opinião pública. e aí já levantam isso aí e as concorrentes começam, cria-se uma CPI no Congresso para, mesmo sob a ditadura militar, mas cria, mesmo jornalistas conservadores se opõem a essa, porque estava ali quebrando as outras TVs. João Calmon, que era um deputado conservador também, se insurge contra esse acordo Globo Time Life e acaba havendo denúncias para o Ministério das Comunicações, denúncias do governo e fazem vistas grossas, lavam as mãos e não tomam a atitude que deveria ser tomada porque eles recebiam dinheiro de fora, deveria ser caçada a concessão. Não, ao contrário, a Rede Globo recebe só mais e mais concessões e acaba aí tendo um poderio imenso com repetidoras em todo o país. Muito bem. Ficou, na época, me corrija-se os valores, a moeda e a escala estiver equivocada. Ficou provado que ali entre 62, 64, 65, a Rede Globo tinha um capital de 200 mil cruzeiros e o grupo Time Life investiu 6 milhões de cruzeiros na primeira porte. Quer dizer, de 200 mil para 6 milhões é uma escala de 30 vezes mais. Quer dizer, a Time Life comprou 30 Globo. Exatamente. E fez o mesmo na Argentina. Sim. Com jornal e revista que hoje integram o grupo Clarim. Clarim. Portanto, era óbvio que os Estados Unidos, por causa dos seus interesses geopolíticos, etc., queriam exportar o American Way of Life, coisa que já faziam com a indústria hollywoodiana, no campo cultural, com a Coca-Cola, e agora também pelos meios de comunicação para exportar a propaganda anticomunista, a propaganda capitalista, o poderio bélico norte-americano, enfim, para se consolidar como a grande potência do mundo, e agindo agora sobre a opinião pública. Escolheu na América Latina dois países estratégicos, Argentina e Brasil, e botou dinheiro lá. E tem também a história que o primeiro foi a Time Life tentou com o Estadão. 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 Estadão não quis, aí o Estadão era mais forte, só que a Globo era mais até, era o Estadão conservador também, golpista, mas o, Roberto Marinho era mais oportunista, eu acredito, era mais vivo, era mais sagaz nessa... Tinha mais visão de longo alcance. De longo alcance, o que Roberto Marinho aceitou. Agora, vê bem, Gandara, vê se eu posso afirmar isso. Nós já vimos ao longo dessa história que você conta, desde a fundação do jornal Globo em 25, depois a Rádio Globo, nós já vimos que a Globo é antipopular, ela é antidemocrática, mas quando se opõe ao monopólio estatal do petróleo, lá atrás, e agora, quando se alia um grande grupo internacional de propaganda política, de manipulação da opinião pública, fica claro que ela, a Globo, é antinacional também. Sim, sem dúvida. Eu posso dizer que é antipopular, antidemocrática e antinacional? Sim, pode, sem dúvida. Antipopular, antidemocrática e antinacional. e esses episódios eles demonstram histórica, faticamente que é isto, não é uma interpretação. Não, não, não. É uma constatação. Constatação. E a gente pode dizer também a questão agora nos anos 2016, com a Lava Jato, esse apoio todo, que desestrutura, acaba com as empresas de construção, com as carnes nacionais, a Petrobras, tudo isso, a Globo agiu. Então, isso aí vem para o segundo volume que eu vou analisar. Uma tal economia de conteúdo nacional, prestigiando as empresas que giram em torno da Petrobras, a indústria naval, construção civil e outras. A questão lá do Brasil estava forte ali nos BRICS, a questão do Brasil querendo, junto com os BRICS, fundar um banco ali mundial desses, países para financiar também existia esse estudo. Então, isso aí quebra uma perna do Brasil com isso. O Ganda, eu sei que o seu livro, ele vai até 89 com a eleição do Collor. Disputou com o Lula e o Collor foi eleito, como todos sabemos. Ali você já percebeu, digamos assim, eu que estou falando, o termo é meu, um semi-golpe no fato de a Globo ter manipulado decisivamente o último debate e ter feito com que o Collor derrotasse o Lula nas urnas. Isso foi um semi-golpe, o Roberto Ganda? Eu estou forçando a barra. Não, eu acredito que foi, porque é interessante, em 89, o Lula e o Collor vão para o segundo turno. Leonel Brizola fica em terceiro lugar, apoia e transfere mais de 90% dos seus votos do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde ele foi muito bem votado por o Lula. Mário Covas também acaba apoiando o Lula, tudo. Então faz um, não era só o PT, ele estava toda uma frente progressista contra o Collor e a Globo fazia campanha assim, total, para o Collor, divulgava nos seus noticiários matérias favoráveis ao Collor e contrárias ao Lula. E aí, o que acontece? Nesse debate, a gente chega no debate, o segundo turno das eleições, se eu não me engano, seria no dia domingo 17 de novembro. Aí, o que acontece? Na quinta-feira, há o debate, o debate final. O que estava acontecendo nesse período, segundo as pesquisas? O Lula estava crescendo, o Collor ficou sempre à frente no segundo turno, mas na reta final, o Lula estava crescendo bastante, o Collor caindo, com a possibilidade de, no domingo, o Lula ter ultrapassado o Collor. Na sexta, sábado e domingo, o Lula ter ultrapassado o Collor. O que acontece nesse debate? O debate é feito tarde da noite, pouca gente assiste porque tem que levantar no dia seguinte, e foi um debate equilibrado. O Collor tinha o dom da fala, bastante aquela demagogia toda, que acho que... Lembro, ele foi bem no debate. Foi bem no debate, mas o Lula também foi bem, o Lula não foi mal no debate, acho que houve um equilíbrio ali. Então, esse debate mostrou que o Collor era um demagogo, candidato da elite, que o Lula era defensor da população, do trabalhador, então ficou bem claro isso ali. O Lula foi bem no debate também, não foi mal. Mas aí, o que acontece? Na sexta-feira, no dia seguinte, sexta-feira, antes das eleições, que seria no domingo, o Jornal Hoje faz uma edição mais ou menos equilibrada. Ela coloca mais tempo, isso eu transcrevo, aí está bem transcrito no livro, tudo que constou na edição do debate do Jornal Hoje. Como foi essa manipulação? Você conta aqui. Conto aí. Com transcrição literal de tudo que foi falado. Então, no Jornal Hoje, que é o Jornal da Tarde, na hora do almoço, há uma edição equilibrada com mais tempo para o Collor, mais ela pega bons momentos do Collor, bons momentos do Lula. Só que na tarde dessa sexta-feira, acontece alguma coisa na Globo, a direção vem, e o jornalista que fez essa edição do Jornal Hoje, ele foi falar para repetir só mudando alguns detalhes, a primeira ordem que vem é essa, para o Jornal Nacional, mudar algumas vinhetas, algumas coisas de visual. Mas nesse período, no final da tarde, já veio uma ordem de cima, da direção do Roberto Marinho, ou dos filhos, não sei de quem, da cúpula da Rede Globo, para mudar tudo aquilo. Inclusive, o jornalista lá da Globo, que era diretor, lá, que vai na ilha de edição, e ele participa junto com os funcionários, ele faz a edição. E a ordem foi expressa, coloque o melhor do Collor e o pior do Lula. Aí o Jornal Nacional, na noite, da sexta-feira, que é a maior audiência, ainda mais do que tem hoje, já era a maior audiência, mas não tinha outro tipo de mídia, era ali o jornal que praticamente 70, 80% da população, não sei, esses dados eu estou falando, mas era coisa assim, maciça, que assistiam o Jornal Nacional, por volta das 8 da noite, 8h30, todo mundo em casa, sexta-feira, as pessoas vão assistir o debate, foram assistir a edição. e aquilo lá foi criminoso, mostrou toda a parte que o Lula teve alguma falha, mostravam, mostrou ele como um candidato titubiante, inseguro, e mostrou o Collor nos seus melhores momentos. E aí eu transcrevo no livro tudo o que deixaram de falar do Lula, porque ele foi bem, muito, muito, eu assisti várias vezes todo o debate, com conteúdo, com clareza, mas aí o que a edição fez? Ela pega o melhor do Collor e põe o pior do Lula. Aí a pesquisa, que já estava nesse sentido, já começava a Lula, estava subindo com grande chance de ultrapassar o Collor, e o Collor caindo, com esse debate, já nas pesquisas que fizeram depois no sábado e no domingo, a diferença volta a abrir em favor do Collor. Quer dizer, a Globo manipulou, a Globo golpeou a democracia nessa edição criminosa do debate do segundo turno das eleições de 1989. Ela tentou dar um golpe em 82 também no governo, na eleição do Brizola, que era o principal nome contra a ditadura ali, nos anos 60. Aí ele já tinha toda aquela... O Lula estava surgindo ali com as greves, com o início do PT, mas o maior nome em 82 ainda era o maior inimigo da ditadura naquela época era o Brizola. Aí em 82 eles tentam fazer aquele golpe contra as eleições do Brizola em 82 no Rio de Janeiro para governador com a Proconsult. A Globo divulga dados, dados incorretos, vai divulgando primeiro os resultados do interior, onde o Brizola era fraco, e o Moreira Franco, candidato da ditadura, era forte e deixa de divulgar onde era o maior colégio eleitoral, que era na capital, no Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense, onde o Brizola era forte, o Moreira Franco era fraco. E a Proconsult, que era uma empresa formada por militares, ela passava esses resultados, a Globo pegava esses resultados direto, porque ela estava preparando a opinião pública, a Proconsult, com o seu diferencial delta, que era um sistema, um programa que tirava voto do Brizola, passava para branco ou nulo, e a Globo divulgava tudo isso, colocando o Moreira Franco à frente do Leonel Brizola, preparando a opinião pública para que acontecesse alguma manipulação mesmo, mas aí o Brizola foi, descobriram essa fraude que estava acontecendo, porque o Jornal do Brasil dava resultados totalmente opostos, o Jornal do Brasil não era golpista, e ele dava resultados totalmente diferentes, o Brizola vai à imprensa, chama a imprensa mundial, e aí eles arrefecem, não tentam mais dar esse golpe, e está narrado aí essa tentativa de golpe. Então, se em 82 eles tentarem dar o golpe contra o Brizola não conseguiriam, em 89 eles conseguem contra o Lula. Muito bem. Agora, Gander, eu sei que o período de 2016, do golpe contra a Dilma, não está abrangido aqui pelo seu livro. Vem no segundo volume. Segundo volume, já está a caminho. Já está, estou fazendo as pesquisas, e vou começar a escrever em breve. Então, pelo que você já levantou, vou te fazer aquela pergunta clássica, porque eu sei que você vai refinar a resposta. Foi golpe? Foi golpe? E a Globo foi decisiva no golpe? Olha, eu acho que ela foi decisiva, ela não tem mais a potência que ela tinha antes, porque hoje temos outras mídias aí, mas a Globo, com outras mídias golpistas também, ela acaba sendo decisiva. Houve a questão lá, aquela, eu quero agora, vou analisar isso aí, todo o tempo que era dedicado ao Jornal Nacional, ele vinha com uma duração absurda, quando vinham as denúncias contra o PT. É incrível. Eu percebi, nesses dias agora, uma coisa, quando havia as denúncias contra o PT, a denúncia vinha, sem ter passado por qualquer processo, nada, era só a denúncia, ocupava ali 90, 95, 98%. Era o jornalismo declarativo, alguém declarou que o PT era culpado e a Globo explorava isso. E aí colocava uma nota da defesa alguns segundos. Então, era 98% de acusação, 2% para a defesa. Interessante agora que essas questões aí do Moro, que ele recebeu aquele dinheiro da empresa, daquele escritório nos Estados Unidos, aí foi interessante que o Jornal Nacional estava observando, porque eu acabo vendo por dever de ofício, eu acabo vendo o Jornal Nacional ali para ver outras manipulações que acontecem, ela deu ali a denúncia contra ele 2% do tempo, alguns segundos. E a defesa do Moro, o tempo dedicado à defesa dele, foi 98% do tempo da matéria, quer dizer, totalmente inverso. Então, a Globo manipula, sim, manipulou e foi decisivo no golpe contra a Dilma, na criminalização da política, na prisão do Lula. Isso que eu ia perguntar. Não tem dúvida. O golpe contra a Dilma foi óbvia na intervenção da Globo. Até o Supremo, até o Barroso reconheceu que o golpe era. Isso. Agora, na prisão do Lula, a criminalização do Lula, o tempo que a Rede Globo gastou para provar que o Lula era desonesto, ladrão, e nunca provou nada. Aquele Twitter do então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, que o William Bonner leu nas vésperas do julgamento do habeas corpus do Lula e que mantive o Lula na cadeia. A manipulação da opinião pública. Nós podemos dizer também que, eu perguntei para você, houve golpe, houve? A Globo foi decisiva? Eu vou perguntar. A prisão do Lula foi injusta? A Globo foi decisiva para prender o Lula injustamente? Foi, acredito que também. Tanto no golpe contra a Dilma, quanto na prisão do Lula, a Globo foi decisiva. A Globo serviu como o que anestesiava a opinião pública, preparava a opinião pública para aquilo que ela queria. Verdade. Ela pavimentava o caminho para que as atrocidades, para que as ilegalidades, as inconstitucionalidades, a violação, a Constituição passassem e a população aceitasse. E a população aceitasse. Porque aquilo lá era um criminoso que estava passando a opinião. Então, estavam mostrando ele como um criminoso, acabando com a imagem dele. Isso. E para ver como que o PT e o Lula é fortes, ele é forte de novo e não conseguiram liquidar. Agora, Gândara, tem dois episódios que eu, às vezes, quando tem oportunidade, gosto de mencionar. O primeiro deles, na queda da Dilma. Quando a Dilma caiu um pouquinho antes da votação lá no Congresso, que foi um golpe parlamentar, midiático, dizem essas coisas todas, mas um pouco antes da votação, eu acho que a Dilma já tinha caído. Ela já estava caída. E acho que o episódio decisivo foi aquele dia, aquela noite no Jornal Nacional, quando o senhor Sérgio Moro e o senhor William Bonner estava lembrando disso. Violaram a lei e a Constituição violando o sigilo das comunicações telefônicas e puseram o Brasil em pé de guerra contra a Dilma e contra o Lula. Foi 16 de março de 2016. O dia em que o senhor William Bonner leu o... Ah, eu queria mencionar uma coisa. Não foi um escândalo. É no nível de... Até mais do que a edição criminosa do debate. Mais, até. Eu queria mencionar uma coisa para ouvir sua opinião. No dia em que o senhor William Bonner violou, divulgou o conteúdo da comunicação telefônica entre dois presidentes, uma presidenta e um ex, naquela divulgação, naquele mesmo ato, não era um noticiamento do conteúdo, era a violação do conteúdo. Portanto, eu vejo claramente uma coautoria entre o Sérgio Moro, o editor do Jornal Nacional, que era o senhor William Bonner e os responsáveis pelo Jornal Nacional. Coautoria, crime. No dia... Concordo totalmente. Concorda? Concordo. No dia... O crime não estava sendo noticiado, ele estava acontecendo. Porque a divulgação... Era flagrante. A divulgação do conteúdo... Num país sério dava prisão. Isso. O juiz... O juiz solta, entrega e alguém divulga. Entrega e divulga. Os dois criminosos. No dia do Habeas Corpus do Lula, o senhor William Bonner lê também o Twitter do Eduardo Vilas Boas dizendo... Ameaçando. Isso. Esse William Bonner, eu acho que é daqui de Ribeirão, é Ribeirão Pretano, esse moço. Não é o caso de fulanizar, porque nós estamos falando da Globo. Mas, infelizmente, esse rapaz esteve protagonizando dois episódios... Graves. Criminosos. Graves. Sem dúvida. E, portanto, é melhor até esquecer que ele é de Ribeirão Preto. Agora, ô Gander, eu ia te perguntar finalmente se a gente está sobre a hora. Você considera que essa possibilidade da tal propriedade cruzada dos meios de comunicação, uma mesma empresa tem rádio, a mesma empresa tem jornal, a mesma empresa tem revista, a mesma empresa tem TV. Não pode, né? Você acha que isto, como diria o Brizola, isto é um empecilho à democracia? Sem dúvida. Eles manipulam tudo. Por isso que eu, até nas dedicatórias que eu estou fazendo do livro, eu coloco aí com a esperança de que a mídia brasileira seja democratizada. É mesmo, eu vi isso. Não pode haver. Não pode haver essa concentração de mídia. Sim, sim. Ah, não, eu acho que você pôs na minha dedicatória que você me deu. Isso, nesse exemplar ainda não tem esse exemplar, é o que eu carrego comigo. O seu está com essa dedicatória. Você pôs isso. É, é uma possibilidade de ajudar e a redemocratização, não, não é a democratização, porque nunca foi democrática. Verdade, não é redemocratização. Não, é democratização. E não é possível que o mesmo grupo seja dono de jornal, televisão, rádio, revista, TV, revista, mídia, internet, digital, canais por assinatura, não tem, tem que dividir isso aí. Uma reforma, a reforma agrária agora seria... Aquela proposta na Argentina foi interessante. Foi. um terço estatal, um terço privado e um terço social. Sim. Aquela modelo é interessante. E o social, o que tem aí de coisa interessante, que aí grupos podem fazer, associações, sindicatos, tem muito conteúdo popular para mostrar a cultura do povo, para mostrar meios aí de pessoas que não têm acesso à mídia, que têm muito talento que pode aparecer na mídia, grupos culturais, tudo isso, seria muito interessante. O Gander, você viu como é que o tempo voou? É, uma conversa gostosa, é boa, o tempo... Mas foi muito esclarecedor para mim, que eu fiquei também conhecendo algumas nuances históricas que a gente às vezes passa por cima. Então, aí está bem detalhado, eu procurei detalhar bem, está até uma literatura, não é nada acadêmico, é uma leitura bem simples, bem fácil, e tudo que está aí, Machado, eu não tenho muita opinião, não é muito opinativo, é baseado em fatos isso aí, é tudo referenciado, tem as notas, as referências bibliográficas, tudo aonde eu procurei, isso tudo que está aí, em algum momento, já saiu na imprensa, saiu em algum livro, saiu em alguma coisa. Na verdade, eu fiz uma consolidação, um compilamento de tudo que saiu de uma forma tanto quanto didática e de acordo com a cronologia que foi acontecendo. Muito bem, e olha, Gander, eu acho que a gente tem até que agradecer esse trabalho seu, porque isso daqui é um livro documento, ele é um registro fundamentado, é bom dizer isso, que não é só opinionismo, achismo, tem fato, é, 99% é fato, uma ou outra opinião tem quando a gente faz ali a narrativa, não pode deixar da gente colocar um português. Claro, inevitável, inevitável, mas mesmo a opinião baseada no fato. Sim, tudo referenciado. Não é achismo. Gander, eu queria agradecer imensamente a sua vinda aqui ao nosso programa, se possível, gostaria que você repetisse a dose, certamente quando sair o outro livro, você virá, mas antes disso, nós poderíamos aqui continuar discutindo mídia, democratização da mídia, liberdade de expressão, essas coisas todas que estão intimamente ligadas à democracia, intimamente ligadas às suas pesquisas. Sim, é um tema que eu passei a gostar e estou estudando esse respeito. Se você puder, nós gostaríamos de Será um prazer, foi um prazer essa conversa aqui com você, Machado, e será um prazer voltar aqui quando for necessário, quando for convidado, quando for preciso, será um prazer. Gostei muito também. Está sempre convidado. Obrigado, Gander. Eu que agradeço. Nesta edição do Direitos na Rede, eu estive conversando com o servidor federal, Macharel em Direito, pesquisador e agora autor de livro, Roberto Gândara. Foi com ele que nós discutimos o conteúdo deste livro aqui, Dossier Globo, uma biografia, onde ele demonstra com fatos o perfil e o projeto da Rede Globo de interferir e manipular a opinião pública sempre com a finalidade de aumentar o seu poder político e também econômico, interferindo nas eleições, na democracia, na cidadania, na soberania do voto popular e, como mostra o livro, sempre de maneira antipopular, antidemocrática e até antinacional, aliada a interesses externos. Esse livro é um documento e nós tivemos a honra de receber o seu autor, Roberto Gândara, e eu tenho a obrigação de recomendar a leitura deste livro porque este livro traça uma parte fundamental da nossa história republicana, desde 1925 até 89. na perspectiva do papel exercido pela mídia brasileira. Portanto, fica aqui a recomendação do dossiê Globo, uma biografia do autor Roberto Gândara. Agradeço imensamente ao Gândara, agradeço a minha equipe de produção, o Cavani, o Zé Alfredo Carvalho, assistência de estúdio do jornalista Adriano, e agradeço sobretudo a audiência dos nossos companheiros e companheiras que estiveram conosco até este momento aqui no Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é como PT que você pode contar. o que você pode contar. Obrigado.